Minhas músicas no rádio Estava limpando meu banheiro Escutando música no rádio Em uma estação qualquer Quando eu falei em pensamento Ai, bem que podia tocar a música Dia X Do Atitude 67 É isso? E de repente começou a tocar no rádio Essa mesma música Bom, mas aí tudo bem, né? Eu continuei meus afazeres ouvindo a música E quando a música parou O radialista ficou falando Um pouco e eu pensei novamente Ai, agora podia tocar Zóio de Lula do Charlie Brown Depois de alguns segundos O radialista disse Agora vamos de música E começou a tocar a música que eu pedi em pensamento De novo Ai eu fiquei meio encucada Mas continuei minha limpeza Passou um tempo, eu já estava limpando os quartos E a sala, quando eu decidi fazer um teste Pensei novamente Em uma música que eu gosto Então falei em pensamento Quero que toque a música Na taxa do capital inicial Então o radialista ficou falando mais um pouco E começou a tocar a música Que eu pedi De novo Ai eu já fiquei um pouco mais assustada Ana Terminei de ouvir a música Desliguei o rádio Eu até pensei que poderia ser coincidência Mas eu Três vezes? Bem lá no fundo Eu acho que eu sei Que não é coincidência não E você Ana o que acha? Ah três vezes Não é coincidência não Mas assim Será que Aquilo estava colocando a música que você queria Ou você de certa forma estava captando a música que iria tocar E você achando que você estava querendo ouvir Mas na verdade você estava sentindo Ou de alguma forma Predizendo O que já estava programado para tocar Você conseguiu captar Por exemplo Agora Sabe Ah deixa eu ver uma música Ah Na taxa do capital inicial Mas na verdade Não é você que quis Mas Você percebeu que Ia tocar essa Mas Mas não percebeu exatamente Que é tipo Ah eu acho que vai tocar essa agora Sabe Alguma coisa assim Vocês estão entendendo? Não que A rádio tocou o que você queria Mas você captou o que a rádio ia tocar Antes Entendeu? Talvez Talvez Porque Não É muita coincidência Você pensar Três vezes seguidas E tocar a música assim Acontece uma vez Você fala Nossa eu estava pensando nessa música Queria essa mesmo E toca Já aconteceu Mais uma Agora três seguidas Aí Aí tem coisa Tchau Tchau Tchau